Neox Sunny Slade, macho castanho tobiano, geração novembro de 2018. Ele que é um fio do Fort Sunny Pep, que vai a Dr. Sunny Pep, um ícone de produção dos animais de performance na raça pente. Na linha baixa, é Color Me Slade, que vai a Color Me Smart, produtor de 3 milhões em prêmios na American Pente Horse Association, nas modalidades de apartação. Um ponto grande, está com 1,46m de ceneira, você vê de boa movimentação, um ponto muito equilibrado, agrada demais a estrutura desse ponto. Um ponto rússico também a campo e está no ponto de domar, de começar a domar, produzir, treinar e levar para as competições, principalmente nas modalidades de trabalho.